Amor Verdadeiro Amor sem palavras Que chega sem medo Que não se acaba Deus abençoe Todo esse amor Que seja lindo Em teu coração Porque em mim eu sei Amor você Amor você Amor você Amor verdadeiro Amor que acalma Que bate no peito Preenche a falta Deus abençoe Todo esse amor Que seja lindo Em teu coração Porque em mim eu sei Amor você Amor você Amor você Amor você Amor aателя Amor 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 A CIDADE NO BRASIL